A Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul comemorou 80 anos de fundação neste último fim de semana. São oito décadas de fé e milagres, mas o início foi marcado por muitos desafios, como lembra o pastor-presidente Cláudio Caetano. Hoje, parece que você vestir uma camisa escrita alguma coisa de Jesus é bonito. Você coloca isso na internet, você consegue diversos seguidores. Mas quando a igreja começou, 80 anos atrás, quando tinha diversas dificuldades, por exemplo, as pessoas tinham que ser sepultadas em cemitérios separados, diferentes, porque não era aceito no cemitério da comunidade. Então, foram diversos desafios. Não era tão simples você ser um crente no colégio, na escola. Não era tão simples, às vezes, você enfrentar a sua própria família, que tinha diversas barreiras. Então, foram diversos desafios que foram enfrentados para que a igreja chegasse até aqui. A estrutura que hoje comporta mais de 700 pessoas já foi um dia bem simples e sem qualquer requinte. Tudo foi conquistado com o esforço e união dos irmãos que abraçaram a causa e se doaram pela esperança de ver a igreja prosperar. Esse templo, por exemplo, na construção desse templo, muitos jovens, irmãs, vinham para cá, pegaram os tijolos da igreja antiga, porque aqui tinha uma igreja antiga, onde é o Tio Patinhas, onde foi o restaurante de Tio Patinhas, foi um local onde a Igreja Assembleia de Deus se congregou, ali teve, era a primeira congregação da Assembleia de Deus foi ali, onde era o Tio Patinhas, depois mudaram para cá, para uma casa que foi comprada e nesse mesmo local começou então a progredir. Os tijolos da antiga construção foram limpos pelos jovens, pelas senhoras da igreja, para poder continuar a construção. Homens voluntários trabalharam aqui, quando pessoas vinham, traziam o café à tarde, traziam o almoço, traziam o café da manhã e foi sendo construída esta igreja com muito amor. Cada tijolo que tem nesta igreja tem muito amor, dedicação de cada pessoa que ama a obra de Deus aqui nessa cidade. Atualmente são 30 congregações em Jaraguá, sendo que 20 são construções próprias e mais de 4.500 membros em toda a cidade. Segundo o pastor Cláudio Caetano, existem alguns requisitos para que uma obra se torne tão importante quanto a história da Assembleia de Deus em Jaraguá e chegue ao jubileu. O segredo é o Evangelho, é a continuação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse assim, se alguém vir até vós pregando outro Evangelho, além do que eu já tenho pregado, mesmo que seja um anjo, ele foi mais enfático, ele disse, ainda que seja eu que de repente enlouqueça no meio da caminhada e tente distorcer aquilo que eu mesmo preguei. Ele disse, vocês desconsiderem, considerem isso como maldito se por acaso este Evangelho tentar ser desfeito. Então eu creio que o segredo da permanência na igreja é permanecer no Evangelho do Senhor Jesus, que é simples, verdadeiro, não precisa de enfeites, ele é simples como a Bíblia diz, como pão asmos, né? Aquele pão sem fermento que era servido na ceia quando o Senhor se reunia com os discípulos. Então o Evangelho é como pão asmo. Pão sem fermento não faz mal para o idoso, não faz mal para o jovem, não faz mal para o adolescente, não faz mal para a criança. Pão sem fermento não faz mal para ninguém. Assim o Evangelho.